registrou a existência de 88.970 farmácias e drogarias privadas no país. Portanto, dois anos depois, nós temos hoje mais de 90 mil farmácias e drogarias privadas. Consequência do quê? Porque é um negócio altamente lucrativo, para os donos, é claro, não para o consumidor. Bom, entre os vários pronunciamentos, me chamou a atenção a fala do eminente Romilson, do SEMED, que diz que, pelo marco regulatório, o artigo 4º, a necessidade, foi a palavra que disse o senhor Romilson, necessidade de ajuste anual para o setor. Ora, mas nós estamos vivendo uma situação de exceção, nós estamos vivendo uma situação de guerra contra um inimigo invisível, invisível, perverso, devastador de vidas e economias. Então, não é uma situação normal. Isto precisa ser levado em conta e não está sendo levado em conta. E, por outro lado, é de conhecimento público a quantidade de farmácias que abriram durante a pandemia, porque é um bom negócio. Houve até quem dissesse que o setor está se aproveitando da doença e da morte. Isto é de uma desumanidade assustadora. E quero também atender uma pergunta do relator, do senador Eduardo Braga, porque tem uma resposta de um caso, de uma grande rede de farmácias que tem no Brasil. Foi levantada também pelo trabalho da consultoria. A rede Raia Drogazil, que tem em toda parte, em Brasília tem 10 por quadra, a rede de Raia Drogazil, a rede lucrou 152,75 milhões de reais apenas no primeiro trimestre de 2020. Repito o lucro, 152,75 milhões de reais. Um crescimento, senhor presidente, senhores senadores que acompanham esta sessão e os telespectadores por todo o Brasil. Um lucro de 44,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Ora, alguém tem dúvida de que as farmácias, a indústria farmacêutica estão lucrando a rodo esta situação que nós estamos vivendo? Eu queria selecionar uma ou duas perguntas. O senhor Matheus Falcão disse aquilo que nós já tínhamos esse dado também anotado. 30% do orçamento familiar é gasto com o comércio farmacêutico para tratar da sua saúde. Aí o nosso estimado Mussolini diz que tudo está subindo, e é verdade, só que tem uma diferença. O aumento de preço do azeite, do arroz, das verduras, isso as pessoas, nessa dificuldade trágica que nós estamos vivendo, vem dispensando. Agora, o remédio não pode, senão morre. Ou, no mínimo, ficam doentes gravemente. Nós vivemos uma situação de exceção, senhores. É por isso que ingressei com esse projeto de lei para vedar. Diante da circunstância dramática, excepcional que nós vivemos, não é uma situação normal. E o Brasil, já foi dito, é um dos países que mais lucra com farmácias no mundo.